Teve vim como evitar, felizmente aconteceu Famo na PENACU, o Marujo correu Se o papo já foi dado, quer pra acabar com tudo As tropas do macaco, vai matar o Marujo Só tem fuzil novinho, muita tropa de rajada Tropa da Nova Almeida, que é o Sacabala É os cáss, é os cáss, a cáss, só tem G3 e meiota O carneiro e o da rajada, vai matar o ele Esse é o danximento do TB Néus cáss, é os cáss, acáss, tchau para de fofoca Chapão e o MK, vai matar o MJ Néus cáss, é os cáss, acáss, tchau para de fofoca Os 3J, o 3D, vai matar o MJ O PAB e o NODOR, vai matar o MJ Néus cáss, é os cáss, acáss, tá os cáss, acáss, tchau para de fofoca LZ e o menor, vai matar o MJ Rasca, rasca essa casa, então para de fofocar O Cintinho, o Jirico, vai matar o MJ Deve poder evitar, felizmente aconteceu Fogo na pega, os alemão correu Simbapu já foi dado, quer pra acabar com tudo Tropa do TCP, vai pegar o barulho Só tem fuzil novinho, muita droga e de rajada Tropa do tararé, só tem bandido de raça É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca O novinho TH, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, só tem G3 de meota JPM, o jogador, vai matar o MJ O cheiro tá no caô e vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca A tropa do sangue do bom, vai matar o MJ A tropa da sinceria, vai matar o MJ O que é tropa da conquista, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Tropa do araratu, vai matar o MJ Tropa do tararé, vai matar o MJ Tropa da bomba o DJ, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, só tem G3 de meota Os caça a caça, é os caça a caça, então para de fofoca Levanta o fuzil que vai matar o MJ Teve como evitar, felizmente aconteceu Vamos na penhacu, o marujo correu Se o papo já foi dado, se o papo já foi dado E é pra acabar com tudo A tropa do macaco, vai matar o marujo Só tem pusil novinho, muita tropa de rajada Tropa da nova almeida, que é os caça a caça É os caça, é os caça a caça, só tem G3 de meota O carneiro e o da rajada, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Chapão e o MK, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca LZ e o menor, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca O Cid e o Chirico, vai matar o MJ Teve como evitar, felizmente aconteceu Fogo na PEC, os alemão correu Se o papo já foi dado, que é pra acabar com tudo Tropa do TCP, vai pegar o marujo Só tem pusil novinho, muita tropa de rajada Tropa do tararé, só tem bandido de raça É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca O novinho, o TH, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, só tem G3 de meota O JN e o jogador, vai matar o MJ O cheiro tá no caô e vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca A tropa do sangu do bom, vai matar o MJ A tropa da inseria, vai matar o MJ O que é tropa da conquista, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Tropa do arara, cruz, vai matar o MJ Tropa do tararé, vai matar o MJ Tropa da normalidade, vai matar o MJ É os caça, é os caça a caça, só tem G3 de meota Esse é os caça, é os caça a caça, então para de fofoca É os caça, é os caça a caça, então para de fofoca Levanta o fuzil, vai matar o MJ